Olá galera, Rafa aqui fazendo mais uma gameplay de Far Cry 3 e galera vamos embora, a gente fez aqui toda essa missãozinha bonitinha aqui, cara tem carro pra caraca nessa região aqui hein, gostei de ver, mas essa aqui vai ser o nosso interesse né cara, então vamos embora, marcado no mapa, vamos que vamos mano, deve estar longe pra caramba, mas agora a gente vai ter um xepinho pra ir de xepinho, vamos ver como que a gente vai de xepinho, precisamos ir lá falar com o doctor né mano, deixa eu ver pra que lado que eu vou, pra cá né, vambora mano, mano muito da hora, esse jogo é sensacional, esse cara é muito bom mesmo, eu tô curtindo absurdo, nossa, vou embora mano, não vou não, vou continuar minha mission mesmo cara, senão ali vai que eu morro né cara, de graça, bobeira morrer de graça né cara, vamos ver como que a gente acessar, tentando chegar até o doutor né mano, tudo tem estradinha, mas quem sabe né cara, eu vou tentar fazer o máximo possível de missões básicas, pra depois começar a fazer as caças né, offline, pra tá podendo melhorar o meu equipamento, porque caramba mano, tem coisa pra cascalho pra fazer aqui, e se eu não melhorar o meu equipamento, deu pra ver que eu vou sofrer pra caramba, e mano, a ambientação desse jogo é muito legal cara, pelo amor de Deus, é muito bom, é muito bom mesmo, e mano, será que eu ia vir pro lado errado, não, tá certo, tá certo, mas nossa, eu vou passar num lugar aqui ó, opa, olha os inimigos ali mano, sai fora inimigo, ó, os cara tão de carro mano, vixi, vou tentar despistar eles aqui no Need for Speed mano, nossa, caraca mano, vambora mano, não tô nem aí, os cara tão vindo de carro atrás da gente, mas eu não vou sapecar aqui, eu não vou nem brecar, vambora mano, acelera, vai chumar, que aí, já despistei os caras já, ai ai, olha, tem uma torre aqui mano, será que eu consigo liberar a torre, nem sei, tentar né, custa nada, a gente já tá aqui mesmo, tá, vou pelo outro lado, falei com o doutor, mas eu vou tentar primeiro libertar essa torre aqui mano, só se tiver muita pancadaria, aí é puxado né, olha aqui, muito bom, ó, tem mais folha branca aqui, não tem? Folha branca, muito bom, ué, por onde que vai subir nesse bagulho aí, não dá pra subir não? Pô, provavelmente não vai dar não, ah, dá aqui ó, tá aqui né, ou não, aqui é só pra dar a volta né, ué mano, por onde que sobe nesse negócio aí? Por aqui? Acho que não né, acho que não, ué, acho que não, ué, não consigo subir mano, pô, bom, faz parte, eu não vou ficar dando bobeira por aqui não, porque eu vou acabar morrendo, então vamos falar com o cidadão né, vamos interagir com esse outro carro aqui, que ele me parece muito mais bonitinho, ó, tem até uma bonequinha ali ó, ó lá, ela até treme mano, ela treme e fica, nossa, eu fiquei meio tonto ali, pô, os caras voltaram mano, ai, ai meu Deus, nossa mano, eu tô tentando despistar dos caras, mas tá difícil hein, consegui acho, Vambora mano, acelera Schumacher, pô, não é que os caras estão atrás de mim mesmo mano? Fale com o doutor, vamos lá mano, tô indo, tô indo, ae, acho que despistei, ou não né, eu espero que sim, Nossa, a casa do doutor é lá em cima da colina, pô, beleza né mano, pô, tem carro pra caraca hein, pelo menos uma coisa positiva, vambora, como se não houvesse um amanhã, cara, que muito louco véi, Opa, acabou, acabou a, a estrada mano, Bom, beleza, agora provavelmente tem que ir a pé, eu vou a pé mesmo né mano, porque vai que eu tô de carro e aí vem, vem, aparece bandido, aparece alguma coisa ruim, pelo menos eu já tô aqui armado, Hã, é que a arma sumiu né, Bom, meu Deus, é porque provavelmente aqui é um lugar pacífico né, Tá, e aí, Oi, Oi Eu sou Jason, Eu sou Jason A miguixa, a miguixa tá aí na casa? Segura e para interagir, Daisy, Daisy, Where are you? Ó um lugar salvo, Ah mano, aqui é um fast travel, Aí, foi, Nossa mano, ela tá meio baqueada, Mas tá viva né? Hã, Hã, É, Ela veio para o lugar certo então né, o doutor mano, Hã, A caixa dele é de boneca, Hã, Tá bom, Lá vai eu ter que, Pesquisar, Tá bom doutor, Ah, Eu, eu vou ter que ir atrás agora né, Cogumelos nas profundezas, Achei a entrada de uma caverna, Munation, Vou comprar aqui, Não tem nada, Munição de pistola, Também não preciso, Não sei porque que aparece sempre coisa nova né mano, Ah olha, Nossa, dá para vender agora as coisas mano, Agora sim cara, Olha aí, Óculos persiana, Não quero isso aqui, Carta coringa não quero também, Hã, Cachimbo, Hã, Não quero cachimbo mano, Carta de as, Também não quero, Bom, beleza, Aí aqui é só plantinhas né mano, Ótimo, Tá, E aí, Onde que eu acho agora as profundezas, Tá para lá né, E essa bagaça aqui de asa delta mano, Como é que faz para voar, Será hein, Nossa, Eu tenho até medo cara, Deixa eu ver qual que é a distância dessa zica aí, Ah, É para lá, Não é tão longe né mano, Mas eu estou com medo de voar, Aviso, Deixando os zonas da missão, Volte o objetivo, Ou a missão falhará, Não vai falhar não mano, Ah, Bichão, Eu só quero ver eu descer dessa desgraça aqui, Olha aí ó, Controle de planeador, Vamos ver ó, Guia, Olhar, Segure X para pular fora, Use com cuidado, Tá bom meu querido, Pode deixar, Bom, Vamos lá mano, Tô chegando já no lugar, Mas eu não quero, Eu quero pousar mais suave na nave né, Possível né cara, Difícil aqui hein mano, Calma aí, Eu vou sair, Mas não quero sair também na água não né mano, Aê, Uhul, Que vai que vem um tubarão já mano, Que eu tô ligado que nesse jogo aqui, É um jogo desgraçado mano, Tô ligado que tem uns tubarão do mal mano, Ó aqui ó, Vai embora, Agabundo, Ó lá véi, Olha quanto tubarão mano, Sai fora bicho, Sai fora bicho, Ah mano, Como assim, Aonde que eu vou? Tô com puta medo desses tubarão cara, Vou ter que ir para as profundezas, É isso? Não quero isso, Eu quero a arma, Quero outra arma, Como é que eu faço? Eu ainda não aprendi os controles né cara, Cadê o controle aqui? Último ponto, Não, 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 Manual, Tá, Relíquia, Combate ó, Criando, agachando, Guia, Guia de iniciação rápida, Tá, não é também, Armas de graça, Folhagem, Papi, papapá, Não tem nada de informação que eu preciso, Não mano, Aí vários carrinhos, Animal selvagem, Tá, Os tubarão, Tá de boa ainda, Matei mano, Ah, Não são tão fortes não, Bom, Vambora mano, Tô com medo cagaço dos tubarão mano, Mas vambora, Um pouco de Far Cry, Pra gente perder um pouco o medo né mano, Caramba, Aê, Também acho mano, Olha lá o tubarão lá ó, Que é da mãe, Subir, Espero que eu não encontre nenhum bicho por aqui né mano, Nossa, vou ter que pular, Que merda hein, Pulei, Ó, O tubarão tá lá longe mano, E agora, Pra onde eu tenho que ir? Pra cá, Sobe Jason, Vamos Jason, Essa é a missão dos cogumelos, Vambora véi, Caraca, Perdi a câmera, Nossa, Que brisa isso aqui hein mano, Eu entrei na cave, E tô saindo lá, Numa parte lá em cima véi, Tá tudo errado isso daqui, Oh rapaz, Que que é isso aqui, São cogumelos? Nossa, É venenoso, Uau, Tô muito louco agora mano, Tô muito louco agora, Vamos lá Jason, Ixi malandro, Devo tá muito pirado, Sobe mano, Ixi, O que que aconteceu? Nossa, Nossa bichão, Tô muito louco, Moleque, Tô mais louco que o Batman, Caraca, Caraca, Esse negócio aqui tá muito maluco véi, Todo Far Cry tem essa pirotécnica né mano, No 4 tem também, No Primal tem mais ainda né cara, O que que é isso? 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 O que aconteceu mano? E rapaz, Nossa, Caí, O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ai meu Deus, São só morceguinhos, Para interagir, Ah só isso? Mentira, Tudo isso só pra isso? Você tá de brincanagem comigo meu jovem? Opa, Olha uma caixa aqui mano, Volte ao doutor, Uou, Não sei lá, E aqui em cima não tem nada? Nossa, Por que que a minha arma ficou tão colorida? Não sei também, Vamos pegar a prantinha, A receita já pode ser criada, Uuuu, Vamos lá mano, Pula e vai, Cara, Que loucura mano, Mas muito louco né velho, Vamos ver se eu consigo chegar já na casa do doutor, Caso contrário, A gente termina o episódio por aí, E depois da sequência né mano, Mas eu vou tentar chegar na casa do doutor, Nesse episódio mesmo, Que assim no próximo a gente já né, Da sequência daqui mesmo né mano, Vambora, Correndo mesmo mano, Que é mais rápido, Se o Jason quiser andar né, E agora, Pra cima? Eu vou pra cima né mano, Meu pontinho amarelo tá aqui pra cima, Vamos pra cima, Ah mano, Vou sair na casa do doutor, Haha, Que da hora, Olha aqui mais uma prantinha, Pega a prantinha, Folha verde, Folha verde é bom, Vambora mano, Vamos salvar nossa miguxa, Por que que eu não consigo abrir? Abra, Ah tá, É pra eu entrar por ali né, Com certeza, Doctor, Eu cheguei, Se ele usa os mesmos cogumelos, O bichão é muito louco mano, Beleza né mano, Deixa eu, Falou pra eu ir lá ver a mina né mano, Vamos lá ver a mina, Depois a gente, Opa, Errei o caminho, Cadê o caminho? Aqui, Vamos lá ver e provavelmente aí eu acabo o episódio né mano, Vambora, Ae rapá, Ah tá viva ainda, Tá até acordada, Hum, Uau, É romance agora né, Pelo visto porque, Não é possível um negócio desse, Deve ser romance, Meu irmão morreu, Todo mundo morreu, E esse Doctor aí, Tá estranho mano, Deve estar drogadaço, Pode deixar minha filha, Vai morrer, Vai morrer, Opa, Só, É, Pelo visto as minhas missõezinhas né, Eu vou ter que resgatar os meus amigos né, Muito obrigado Doctor, Ai ai ai, Yes, Beleza né mano, Muito obrigado, Tchabalala, Tchabalala, O chamado de Medusa, Uma nova missãozinha, Muito bom cara, Vá até o Medusa, Bom, Beleza, Vamos acabar esse episódio por aqui então, Espero que vocês tenham curtido, Se você curtiu não se esqueça, Deixa o like, Comente, Compartilhe, Coloque seus vídeos nos favoritos também, Se inscreva no canal se você não é inscrito, Para ter mais, Far Cry 3, Far Cry 3 no canal, Vejo você no próximo, Um abraço, Fuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Tchau, tchau